Olá, boa noite. Começa agora a última edição do dia do CNN Mercado, o seu boletim com tudo que está acontecendo na política e na economia e pode influenciar os seus investimentos, as suas decisões. A tramitação da PEC nem começou oficialmente, mas o mercado financeiro já deixou muito claro, você está acompanhando no Prime Time, que não gostou nada do que foi apresentado ontem à noite e também do discurso feito mais cedo hoje pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no Egito. A proposta de abrir 200 bilhões de reais em gastos fora do teto e ainda tirar o Bolsa Família para sempre dessa regra fiscal geraram uma onda de pessimismo entre os investidores. O que motiva essa onda é a incerteza, incerteza sobre quanto o novo governo vai gastar acima do teto, incerteza sobre o compromisso do novo governo com o ajuste das contas públicas. Com tantos pontos de interrogação, os preços é que sofreram. O dólar chegou a R$ 5,53, maior valor desde julho na máxima do dia e a Bolsa no pior momento do dia perdeu quase 3%. Mas o clima acabou melhorando um pouco no período da tarde. O dólar fechou em R$ 5,40 e a Bolsa caiu 0,5%. O que é que fez melhorar o clima nos mercados? Primeiro, a informação não confirmada, mas que já está circulando em Brasília, de que a cifra envolvida com a PEC poderia ficar em torno de R$ 150 bilhões. Essa cifra foi mencionada por alguns parlamentares e aí ignorando aqueles R$ 200 bilhões mencionados ontem. Também ajudou o posicionamento de alguns congressistas como o Davi Alcolumbre, presidente da CJ no Senado, que defendeu que o texto, como apresentado ontem, não vai ser aprovado lá no Congresso. Para terminar, os investidores também reagiram à notícia de que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mântega, renunciou ao cargo que tinha na equipe de transição. Essa decisão foi antecipada pela colega Mônica Bergamo na Folha de São Paulo e confirmada por Thaís Arbex, aqui da CNN. O nome de Mântega não agradava economistas e investidores porque o ministro é responsabilizado por erros econômicos, especialmente no primeiro mandato de Dilma Rousseff. No mercado de juros, mesmo com essa melhora à tarde, boa parte dos contratos com vencimento em 2023 já está no patamar de 14%. E assim, estão embutindo alguma chance de alta da taxa Selic, que atualmente está estacionada em 13,75%. Para o nosso comentário de economia, Sérgio Vale, o importante agora é a definição do novo ministro da Fazenda. Vamos ouvir. Esse nome logo, para ele dar os primeiros passos em relação ao que vai ser a política fiscal a partir do ano que vem. Um ponto de dificuldade nessa história toda é que essa PEC está sendo discutida, muito também sem a própria interferência da equipe econômica de transição que está sendo, que foi alocada logo no início da pós-eleição pelo presidente Lula. E isso coloca aí um ruído muito grande do que de fato você vai ter de medida fiscal sendo apresentada e sendo aprovada e como que isso vai ser aceito pelo próximo ministro. Cada vez mais que a gente atrasa essa decisão, vai ficar difícil entrar um ministro que vai ter que lidar com uma PEC que ele não mexeu, que ele não escolheu, que ele não teve nenhuma interferência. Para entender melhor também esse dia, a gente ouviu Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e atualmente presidente do Conselho da Jive Investments. Ele acredita que nem o valor, nem o prazo da PEC vão ser aprovados. Eu não acho que está dado o tamanho da PEC. A PEC, no final das contas, tem quase 200 bilhões. Eu não acredito que vá passar um número como esse. Eu acho que o número vai ser muito mais para perto de 100 bilhões. Não sei, um pouco mais, um pouco menos, mas em torno disso. A outra coisa é que o Congresso tem toda a razão em dizer, olha, eu não posso te dar por vários anos. Você pediu um waiver de um ano, ok, vamos te dar um waiver de um ano para você fazer todas as coisas que são necessárias para poder ter um gasto social maior. Eventualmente até subir a carga tributária. O que não dá é para dar esse cheque em branco desse tamanho por todo o governo? Enquanto o mundo político se debruça sobre essa discussão, o Ministério da Economia reduziu hoje a previsão de crescimento da nossa economia em 2023. A estimativa, que estava em 2,5%, caiu para 2,1% no ano que vem. A previsão é da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. Eles citam como razões a piora do quadro externo e também o efeito da alta do juro aqui no Brasil. Para 2022 foi mantida a estimativa de crescimento. Mesmo com essa piora para o ano que vem, o governo segue mais otimista que o mercado financeiro, como você vê nas estimativas, nas projeções na tela. Agora a gente fala de celebridades porque a crise da gigante de criptoativos FTX desencadeou um efeito dominó no mercado. Depois do colapso da corretora, agora o braço de empréstimos de outra plataforma, a Genesis, também suspendeu resgates e novas solicitações de empréstimos. A empresa citou um número anormal de pedidos de retiradas e aí nessa crise toda sobrou até, olha só, para a Gisele Bündchen e para o ex-marido dela, o jogador de futebol americano Tom Brady. Eles estão sendo processados por um investidor da FTX porque os dois endossaram publicamente a plataforma em anúncios e esse anúncio, esse assunto é destaque no site da CNN. Enquanto Gisele Bündchen está sendo processada, os criptoativos seguem em queda porque eles terminaram o dia mais uma vez em queda hoje. Essa edição do CNN Mercado fica por aqui. A gente volta amanhã cedinho com a abertura do Mercado com o Thaís Herédia e agora a gente volta ao CNN Prime Time com o Márcio Gomes. Boa noite.